Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de São Pedro do Sul. Pra quem não conhece, São Pedro do Sul é uma cidade gaúcha da região central com cerca de 20 mil habitantes coladinha em Santa Maria, São Martinho da Serra, Toropi, Mata, São Vicente do Sul, Quevedos e Dilermando de Aguiar e distante uns 340 quilômetros de Porto Alegre. E São Pedro, apesar de pequeno, é bem louca. Todo mundo abandona as residências no fim de tarde, nos final de semana, perder caravana da alegria lá pra Praça Crescêncio Pereira tomar um mato quente e uma serva bem gelada enquanto se ouve as lindas melodias de amor provinda dos carros da piazada que encostam por ali na tendandesa. Mas a felicidade geralmente dura pouco porque a brigada adora passar por ali. Mas daí a piazada vê isso e vai pra casa pra refletir na vida e pensar sobre todas as coisas que fizeram de errada no mundo. Só que não. Mas sempre tem uns que vão lá pra Casa Colonial e pro Trevo fazer a mesma coisa exatamente. Meio que é pras galeras não irem pros rolês com as mesmas pessoas sempre. Aliás, o Trevo é um tipo de ponto turístico na cidade, mas como essa gente gosta de beber lá e dá vontade de ir no banheiro, é só dar aquela passadinha ali no poço pra pedir a chave do banheiro. Quem nunca fez, né? Ainda assim tem o Balneário Passo do Julião, que sempre tem gente que vai refrescar o corpo por lá. E caso tu não saiba, São Pedro do Sul, junto com o Mata, faz parte dos Sítios Paleobotânicos do Arenito Mata. O que isso significa exatamente, não sei. Só sei que tem umas florestas petrificadas ali de mais de 200 milhões de anos atrás e mais uns dinos que foram encontrados. É tão antigo quanto umas comadres que fazem fofoca aí desde o tempo das pedras. E fiesta pra gente se pegar é lá na famosa Aabe Solute, que na minha opinião é a melhor coisa que fizeram na vida com a sigla da Aabe. Fiazada já chega bem louca pra beijar na boca como se não houvesse um amanhã, só que existe um amanhã e as tias ficam comentando desde cedo das gaitadas que são feitas por lá. A filha dos reis? Meu Deus, é sério que ela fez tudo isso? Tô passado. Meu Deus, a filha dos reis. Dá também pra ir no Maragato jantar e cotir uma música, mas ali é mais de família. Aí não dá pra perder o sentido do corpo e ficar loucão. Se não tem dinheiro, vai pra Crescêncio, na frente do clube do comércio, e fica por lá que a diversão é garantida. Só não houve essa nota de noite, né? Mas é lá no Barracão do Knish que a cidade cresce. Lá se enrola a escola de corega em lote. Mas independente da sua tribo, na saída, todo mundo vai pros chipas e no X do Zeno e no cachorrão do Zeca pra se encontrar com os amigos e forrar o bucho e ser feliz e ficar com a barriga cheia. E caso tu não saiba mais aquela música que o Sérgio Reis canta, Ela é original de um moço chamado Moraizinho, que é de São Pedro do Sul. Inclusive, ele tem uma estátua em homenagem na cidade. Mas já que estamos falando de celebridades, não podemos esquecer do famoso João Cadela, que odeia esse nome, vai querer me matar depois de ver esse vídeo. E sempre quando pode, fala em verdade sobre a mãe da gente. Tem o Cebolinha, que tá de flanelinha de busão lá na rodoviária, controlando a entrada e saída dos busões, que ele me odiaria por chamar ele de Cebolinha também. Tem o Babica, que tá sempre dando uns rolê com o seu carrinho de mão. E é claro, o Tá Legal, que sempre aparece com uma caminhoneta nova e sempre tá tudo legal com ele. Quem é mais da velha guarda, talvez lembre do nariz vermelho, que corria atrás das gurias, e da velha do saco e do germinário, que sempre serão ícone São Pedrense. Não dá pra esquecer do Rafael da rádio, que é tipo o ajudante do Papai Noel, e resolve os problemas de todo mundo na cidade. Ó, tô ouvindo sirene. O que aconteceu, será? Mas vou eu saber? Liga lá pro Rafael, que ele deve saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos. e também de escrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem em São Pedro do Sul. Meu nome é Jogo Zinha, aqui estão nas redes sociais, por favor me siga lá, eu não vou te pedir nada. Um beijo nas suas tetas, várias tetas, milhões de tetas. Uh, tetalândia. Até a próxima.